E aí, meu amigo, minha amiga, concurseira, bora lá com a nossa série aí, turbinando os seus estudos para dar aquele gás, aquela revisada bacana, tudo coisa que vai vir em prova, né? Quem não me conhece, meu nome é Tales Moraes, sou professor de algumas matérias aqui no Alphacom, abriu educação, a gente vai trabalhar hoje direito constitucional, mas a gente já está, me conhece, está acostumado, a gente trabalha administrativo, trabalha também aí processo de trabalho, processo civil, trabalho, é o que aparecendo a gente desenrola, concurseira é assim, na mesma forma que você está estudando agora, também estive estudando durante um bom tempo, eu sei que a gente tem que manjar meio que um pouco de tudo, né? Concurseira não adianta, você ser bom em uma matéria, em duas, em três, tem que manjar da parada toda, pode ir bom em tudo, chegou uma, foi para o brejo, a vaca, dançou, fica reprovado no concurso, então eu também fiz muito o que você está fazendo agora, que é estar estudando aí, eu entendo bastante as dificuldades que você sente agora, porque é o seguinte, eu vou dar uma aula de constitucional, beleza, o primeiro filtro que eu tenho é que adianta eu chegar aqui e colocar tudo de tudo o mais complexo e completo possível, por quê? Porque você não tem essa matéria para matar no concurso, você não tem só a constitucional, você não tem só esse tópico, você tem vários tópicos, de várias matérias, de vários conteúdos e tudo em um tempo reduzido aí, um tempo limitado de estudo e também um tempo limitado da prova. Demorei bastante para aprender isso. Quando eu estudava por conta, uma coisa que atrasou um pouco a minha aprovação foi justamente a falta de orientação. Eu estudava e ia na tentativa e o erro, tipo assim, será que funciona? Não sei, vamos tentar. Umas coisas funcionaram, outras não. Muitas delas não, inclusive. Então eu fui aprendendo muito na base da tentativa e do erro. E isso é uma função nossa que a gente leva muito a sério aqui também, é te ajudar a não cair em tantos erros. Alguns tem que ser por conta própria, infelizmente faz parte, mas é economizar, fazer e diminuir um pouco o tempo da jornada e da aprovação. Então eu sei o seguinte, não adianta eu chegar e trabalhar o troço, tudo, tudo, tudo que existe. Aí chega na prova, eu falo, ó, estava lá, hein, sou foda. Claro, pô, eu coloquei tudo de tudo, só que eu ferrei com a tua vida, porque não adianta. A gente tem que ver aquilo que é, fazer um produto mínimo viável, fazer aquilo, tipo assim, dentro de um custo-benefício, termo até mais correto, dentro do custo-benefício, aonde a gente investe uma energia maior ou menor no estudo, trabalhar com resumo, trabalhar com questões, ver o que cai mais e o que cai menos, virar as pegadinhas da banca, aprender a efetivamente acertar a questão em prova. Concurso público, eu sempre falo isso, é uma coisa extremamente democrática que a gente tem, concurso público não interessa se você é rico, é pobre, é branco, é preto, amarelo, azul, se você fez uma boa escola, se você fez uma escola de média, se você foi alfabetizado aos 18 anos, nem estava alfabetizado direito, não interessa nada, não quer saber se você é legal, se você é chato, bonito, se é feio, não quer saber nada, não quer saber se tua vida é fácil, se tua vida é difícil, não quer saber nada. Concurso público quer saber a única coisa. Eles vão chegar um dia aí, vão chegar um dia para você, vão colocar um papelzinho na tua frente e vão colocar alguns enunciados, aí você só tem que chegar, olhar para aquilo e falar, pronto, post X no lugar correto. Só isso, cara. Se você chegar lá e souber post X no lugar correto, está resolvido o teu problema. Conseguiu estabilidade, conseguiu uma remuneração bacana, conseguiu status, conseguiu todos esses benefícios que o cargo público nos proporciona. Mas, até aprender a post X no lugar correto, tem que ralar muito, tem que ralar muito mesmo. Só que não é tanto assim não, tá? Quando a gente está estudando, parece que a vida não passa. Nossa, eu só estudo, não chega no aprovado nunca. Caraca, depois que a gente é aprovado, eu olho hoje, o tempo que eu estudei todos os benefícios do meu cargo, eu acho que foi pouco, eu acho uma pouca vergonha. Tudo que eu tenho, com dois anos e meio de estudo, eu tenho alcançado. Eu acho errado, acho que é pouco tempo. Interessa, está lá, é de quem conseguir, entendeu? Se você consegue em um ano, se você consegue cinco, interessa, está lá. É só quem batalha, se dedica e conquista a vaga, está lá. É simples que é um democrático, tá? Só que não deixa de ser difícil. É simples, não tem segredo, é simples. Só que também não é fácil. Tem que ter uma dedicação, tem que ter um comprometimento, você tem que fazer todo aí um estilo de vida. É algo momentâneo, tá? Mas você tem que ter um estilo de vida para concurso público, não adianta. Se eu quero curtir, quero beber, quero ir para balada, quero fazer academia, quero ter toda uma vida social, familiar, com os amigos aí, amorosa, isso dá para concurso. Ah, não vai rolar, não vai rolar não, não adianta. Não é bem assim que a banda toca, não. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para poder se dedicar aos estudos. Só que, uma coisa eu falo, depois que a aprovação chegar, tudo vai ter valido a pena. Tudo vai ter valido a pena. Imagina que isso aqui é a linha da vida. Isso aqui é a linha da vida. Uma coisa eu falo, com plena convicção, você não está satisfeito no lugar que você está agora. Não estou dizendo que está ruim, porque alguns estão muito ruins. Isso aí está ruim para cá, professor. Mas, beleza, não estou dizendo que está ruim. Mas, independente, independente de qualquer coisa, uma coisa eu tenho certeza. Se eu tiver mentindo, você pode me enxergar no blog. Você não está conformado com a tua vida como está agora. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque, se tivesse, você não estava agora assistindo uma aula para concurso. Porque, senão, nossa, eu gosto de constitucional. Em vez de eu fazer mil coisas, em vez de passear, ir na academia, trepar, eu vou assistir uma aula de constitucional. É nada. Você está fazendo isso porque você quer passar no concurso público, você quer mudar a tua vida. Isso é um fato. Então, você está em um momento aqui da tua vida, você não está satisfeito. Uma coisa eu te garanto. Se você pegar um pedacinho da tua vida, um pedacinho dela, um pedacinho só, só um pedacinho, e se dedicar de verdade, acreditar, fazer tudo o que é preciso, efetivamente pagar o preço, do nada a tua vida faz isso. É outro nível. É outro nível de vida que você vai ter. Você é tratado de maneira diferente, você tem uma estabilidade maior, você tem uma segurança maior, você se sente melhor. Você até se sente uma pessoa mais digna, porque eu sei que a pior bosta no mundo é a gente não estar estabilizado, é a gente, às vezes, com aquela sensação de não ter o futuro, de não ter nada, de não ser nada. É horrível essa sensação. Só que a partir do momento que você consegue a aprovação no concurso público, tua vida faz assim, do nada. E olha que bacana, é para o resto da vida. Não tem que voltar a estudar, voltar a estudar. Não, acabou. Você tem que conseguir isso uma vez só. Conseguiu uma vez só, está lá. É muito legal, né, Thalhos? É bacana pra caramba ver o nome do diário oficial, ter um contra-cheque, ter estabilidade, ser bem tratado nos lugares. O banco ficar ligando, enchendo o saco. É, crédito especial, eu sei o quê. É muito bacana isso. Só que tem que pagar o preço antes. E é o que você está fazendo agora, estudando. Então, vamos lá. Vamos fazer o que é preciso. Vamos entrar de cabeça na parada mesmo e resolver tua vida. Você aprovar no concurso público. Minha forma de trabalhar, quem já conhece, sabe que eu não gosto de frescura, não gosto de mimimi, juridiquês, viadagem, nada disso. É o que precisa pra prova, pronto, acabou. Você vai me dar uma ordem constitucional? Que, nossa, eu vou ser um constitucionalista? Nunca na tua vida, não comigo, pelo menos. O que eu vou fazer é o seguinte. A banca vai pôr um textinho na tua frente, você vai pegar a canetinha e vai fazer o xizinho no lugar correto. Só. Já estou feliz. Esse que é o único objetivo. Manda real. É o que você quer também. Você não quer saber porra nenhuma. Se você acertar a questão, já fica feliz. É claro. Fui concurseiro, eu sei que é o que a gente quer. Eu tenho hoje dez aprovações de concurso público. Uma delas, que é o cargo que eu exerço hoje, foi um cargo que eu passei em primeiro lugar, porque cadastro e reserva não tinha muita escolha também. Nossa, passei em 15º lugar. Ah, beleza. Não vai trabalhar, porque não vai chamar até o 15º, dependendo muito do tribunal. Eu sou oficial de justiça federal, trabalho no TRT, um cargo também conhecido como analista executor de mandados. É um concurso que era a minha prova. Eu passei em outros também, passei bem colocado em outros, em quarto lugar, sétimo lugar. Mas foi a minha prova, aquela lá. E eu me preparei muito para aquilo. E muito eu aprendi errando, aprendi fazendo. E eu gosto de transmitir também para os alunos esse dia a dia, essa convivência, porque é fácil só dar aula. Mas eu nunca esqueço, quando eu estou dando aula, como é que está aí atrás. Porque eu sei que ao mesmo tempo que você tem isso, você tem várias outras matérias, tem várias outras preocupações. Então eu quero só tentar simplificar a tua vida o máximo possível. Bacana? Bora lá. Seguinte, evento. Então a gente tem aí uma liberdade maior para escolher os tópicos. Vamos pegar alguns tópicos que eu gosto de explicar um pouquinho mais para simplificar. Ou outros tópicos que desmoronam em prova. Você tem que saber isso aqui. Tem mais ou menos três tipos de questões. Tem três tipos de questões. Basicamente, tem uma questão que se você errar, você merece levar sete tipos diferentes de surra. Por quê? Porque você não pode errar. É questão fácil, questão dada. Qualquer bizonho vai acertar. Você errou aquela questão, não está merecendo a vaga. Essas são as fáceis. Tem as questões intermediárias, que são as questões que você tem que acertá-las para continuar na briga. Eu vou mandar a real. Muitas vezes você só matar as fáceis intermediárias, dependendo do cargo que você presta, você consegue aprovação. Aí tem aquelas questões de nível um pouco mais difícil. Na hora que você começa a acertar essas, aí você está mostrando que a vaga é sua. Aí tem o quarto nível que eu nem considero, por isso que eu deixei fora, que são aquelas impossíveis, questões idiotas que estão na margem de erro. Foda-se, ninguém precisa acertar aquilo. Mas a gente vai trabalhar e de forma a sempre ganhar as fáceis intermediárias e dentro do viável, aquelas mais difíceis também. Porque não precisa gabaritar. Mesmo no concurso que eu passei em primeiro lugar, de 60 questões, eu acertei 56. Prava estava punk, prava estava fora. TRT 15ª região é o TRT mais difícil que tem. Possumo andar com pau, juiz prudêncio, capeta. Mas mesmo assim, acertar 56 de 60 não é nem de perto gabaritar. Não é nem de perto gabaritar. Isso para passar em primeiro. Então não tem que gabaritar nada, você tem que fazer aquilo lá, depende muito da área que você presta, lógico, e é fazer o que precisa ser feito. Beleza? Bora lá então. Seguinte, das normas constitucionais. Vamos falar um pouquinho da eficácia das normas. Como assim eficácia, Thales? As normas constitucionais estão lá. A Constituição Federal, ela traz, em alguns casos, uma orientação. Ela traz normas gerais, ela não trata tudo por menorizado. Algumas coisas ela trabalha até de maneira bem bacana. Outras ela joga ao vento. Beleza. Algumas normas já estão sendo aplicadas, podem, devem ser aplicadas agora. Outras também, mas podem ser restringidas e outras não valem de nada enquanto não tiver uma legislação que as complemente. Lógico, eu resumi absurdamente. Vamos trabalhar um pouco melhor isso aí, tá? Olha como é simples, não tem muita confusão não. Quando nós falamos aí da eficácia das normas, como assim eficácia? Aptidão para a produção de efeitos. Se ela já está produzindo efeitos, se não está, como funciona? Porque às vezes a norma está lá e ela não está produzindo efeitos. Como funciona isso daí? Falou de eficácia de normas, que é uma parte introdutória. É importante saber, tá? Ainda me editar não tem. Fica sossegado com isso aqui. Mesmo que eu não tiver no edital, pode ser cobrado. Sabe por quê? A banca chega e cobra algo que está dentro do artigo 5º, que está no teu edital, e pergunta para você. Se aquele troço tem uma norma de eficácia plena, a contínua é imitada. Está vendo como é importante? Vamos entender um pouquinho, porque ajuda a matar algumas questões. E eu vou jogar umas jurisprudências bacanas aqui também. Beleza? Beleza. Da eficácia, olha só. Nós temos três tipos de eficácia. Nós temos a eficácia plena, nós temos a eficácia contida e nós temos a eficácia limitada. Então, nós temos a eficácia plena, nós temos as normas de eficácia contida, e por último, nós temos as normas de eficácia limitada. De eficácia limitada. Às vezes a gente perde a questão em prova, porque a gente faz força. O que é fazer força, Thales? É o seguinte, vem cá. Eu digo aqui uma pessoa, você diz aqui uma pessoa. Beleza. Todo mundo tem dentro de si um burrinho. Todo mundo tem um burrinho dentro de si. Uma burrice dentro de si. Só que essa burrice em alguns é pequenininha e outras é um pouco maior. Depende muito da pessoa. Então, você diz um pouquinho, mas todo mundo tem. Independente da tua burrice um pouco maior ou menor, você não pode se agarrar a ela. Tem gente que faz força, tem gente que pega aquilo assim, agarra a braça aqui no peito. Não pode fazer força. Não faz força, porque tem coisa que é fazer força. Não faz força, então. Deixa rolar naturalmente, se for o caso. O que é fazer força? Caraca, olha o nome do troço. O nome do troço te ajuda a lembrar em prova. O nome, muitas vezes, serve para alguma coisa. O nome já está ajudando. Eficácia plena. Será que aquela que não vale de nada, que ela precisa de alguma coisa, ela já fodará, já está apta para a produção de efeitos? Pois é, está tudo no nome. Quando a gente fala de normas de eficácia plena, são normas constitucionais que possuem aplicabilidade, que possuem aplicabilidade direta, direta, imediata, direta, imediata e integral. Direta, imediata e integral. Já está valendo. Ela não precisa de mais nada para a produção de efeitos. Ela já está apta para a produção de efeitos. Então, as normas de eficácia plena, ela já está apta, ela já está apta para a produção de efeitos. Ela não precisa de outra norma para produzir efeitos. Já está valendo. Já está valendo. Não tem que ter uma outra norma complementando. Por exemplo, não vamos perguntar muito não, mas separação dos poderes. Já está lá, já está separado dos poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário. Transporte coletivo gratuito para maior de 65 anos. Não tem que ter uma lei. Chegou lá com o documento, provou que tem mais 65, já era. Já pode entrar de graça no busão. Então, são normas de eficácia plena. Essas normas de eficácia plena, elas já estão aptas para a produção de efeitos. Elas não precisam de outra norma que venham complementá-las. Ela já nasce apta à produção de efeitos. Ela já pode, então, produzir efeitos desde a sua edição. Desde que, ou seja uma emenda constitucional, ou desde que seja originária. Já está apta a produzir efeitos. Só isso. É a mais foda que tem. Beleza? Qual é a diferença dela para a contida? Olha só. A norma de eficácia plena e contida, num primeiro momento, são idênticas. Num primeiro momento, num primeiro momento. Elas são idênticas, porque as normas de eficácia contida também possuem aplicabilidade direta. O que é direta? Não precisa de outra norma. O que é imediata? É agora, desde já. E o que é integral? Produção integral de efeitos. O correto seria colocar assim, o mais correto, que a norma de eficácia contida, ela produz efeitos. Ela tem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Mas não é o que vai vir em prova. O correto seria esse. Ela nasce integral. Ela nasce. Ela poderá ser restringida. Mas vamos por que a prova trabalha. Beleza, fazer o quê? Vamos adaptar para a prova. Entretanto, ela tem uma aplicabilidade não integral. Como assim, Talhos? Ela tem uma aplicabilidade não integral. A norma de eficácia contida, ela já está apta para produzir efeitos também. É igual a plena. A diferença é o seguinte. É que ela pode ser contida. Está no nome. Olha só o que está no nome. Quer dizer o quê? Ela pode ser restringida por legislação infraconstitucional. Vamos anotar isso daí. Olha só. Ela pode ser restringida restringida por legislação infraconstitucional. Então, vamos colocar por lei aqui. Por lei já fica bacana. Por legislação infraconstitucional. Quer dizer, ela já existe, ela já é foda, ela já pode ser aplicada, ela já está funcionando. Mas pode chegar uma lei e falar espera aí. Preencha os requisitos primeiro. Isso que é uma norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida ela já nasce fodarástica. Ela já está produzindo efeitos normalmente. Só que pode vir uma lei ulterior, uma lei ulterior, uma lei que vem depois. Então, estou usando os termos de prova. Isso aqui é resumo para ajudar a lembrar. Mas tem que ter os termos frescos que às vezes caem em prova também. Como é evento, eu vou ficar pondo tudo também, senão o quadro fica uma zona. Mas vai associando, vai acostumando com esses termos jurídicos. Eu sei que muita gente não é da área. Tem problema. Não é importante ser da área. Tem que acostumar com a linguagem da banca. Tem que fazer mesmo. Eu não gosto de frescura. Se eu uso um termo, é porque a banca também usa. Então, quer dizer o quê? Ela já está fodarástica. Mas ela pode ser restringida por uma legislação posterior. Quer ver um exemplo que a gente tem aí? Livre exercício da profissão. Olha um exemplo aqui. Um exemplo. A liberdade de profissão. A liberdade de exercício de profissão. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje também. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje também. Como assim, Tales? Liberdade de profissão. Lá no artigo 5º, não tem aquele inciso que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei o exigir. Como assim, professor? Quer ser médico? Eu quero. Beleza. Tenho direito a ser médico? Tem. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ah, que massa. Eu vou lá comprar roupa branca, comprar um bisturi e vou sair cortando todo mundo que agora eu sou foda. Não é bem assim. Para você ser médico, você pode. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Entretanto, tem que preencher as qualificações exigidas em lei. Ah, vai fazer seis anos de faculdade, vai estar inscrito no CRM, vai obedecer toda uma legislação para que você exerça a profissão. Eu quero ser advogado, eu quero ser doutor, eu vou para um terninho, colocar um livrão de barra do sovaco e vou sair lá no fórum. Não é bem assim que rola. Você tem que fazer uma faculdade de direito, tem que passar no exame do AB, tem que estar regularmente inscrito no AB. É livre. Ninguém vai te impedir de fazer isso. Mas você tem que preencher os requisitos que a lei exigiu. Então, a Constituição Federal chegou e trouxe a liberdade de profissão. É livre. Manda o pau. Seja feliz. mas você tem que preencher os requisitos que a lei exige para que você possa exercer aquela profissão. Isso que é uma norma contida. Ela nasceu igual a plena, mas ela não é aplicada integralmente. Ela pode ser restringida por uma norma posterior. Fechou? Fechou. E a limitada? A limitada, ela tem aplicabilidade. Vamos anotar aí também. A limitada, ela tem aplicabilidade, ela possui aplicabilidade indireta, indireta, mediata, mediata, também pode ser chamado de diferida. Diferida. Mas o mais legal aqui é indireta e mediata. Como assim, Thales? É o seguinte. Olha só como diferencia bem uma da outra aqui. A norma de eficácia limitada, num primeiro momento, ela não produz efeitos. Ela não consegue produzir efeitos sozinha. Para que ela produza efeitos, ela depende de uma outra lei posterior do que a regulamente. Então, ela depende de uma outra lei para que ela possa produzir os seus efeitos. Ela depende de uma outra lei para que ela possa produzir os seus efeitos. Como assim? A lei existe. A Constituição Federal previu alguma norma aqui de eficácia limitada. Só que enquanto não vier uma legislação posterior e regulamentá-la, vale de nada, vale de nada. Não dá para ser utilizado, não dá para ser utilizado. Quer ver alguns exemplos que vai ficar bem fácil? Aqui fica ligado nos exemplos agora. Coloquei aqui do outro ladinho, vem cá. Então, estamos seguindo aqui, tá? Como se fosse dando a sequência aqui embaixo, fechou? Estamos falando da limitada ainda, para ficar bonitinho o material. Olha só alguns exemplos aqui da limitada. Primeiro, greve no serviço público. Greve no serviço público. O que mais, Thales? Fala mais uma bem bacana. Assistência religiosa em entidades de internação civis ou militares de internação coletiva, civis ou militares. Se não me engano, é o artigo 5º, que fala que é assegurado assistência religiosa em entidades de internação coletiva, civis ou militares. Então, aquela assistência religiosa, fica de olho nessa, tá? Porque essa aqui é discutida. Mas, em prova, pode tacar isso aqui também. Porque fala que é feito na forma da lei. Então, a lei que vai garantir essa proteção aqui. Beleza. A greve no serviço público. Está lá no artigo 37. É direito do servidor público, civil, o livro é exercício de greve, tá? Na forma da lei. Cadê a lei? Não tem a lei. E não vai fazer a greve? Aí dá aquela discussão do caramba que não é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Não é o que a gente vai trabalhar agora. A gente está trabalhando só o exemplo em si mesmo. Não vou entrar nessas discussões. Isso aqui é coisa, para um outro momento, foge do objetivo. Mas são exemplos de normas de eficácia limitada. Por quê? A Constituição Federal previu o direito. Mas, enquanto não vier uma outra legislação e regulamentar aquele direito, ele não está produzindo efeitos. Ele não está produzindo efeitos. Claro que tem um bilhão de discussão por trás. Vamos do simples, do começo. Ah, mas aí tem a de impromissão. Ih, calma lá. Relaxa aí. Não é disso que a gente está falando, não. Estou falando de uma outra coisa. Os exemplos, se você ver esses exemplos em prova, pode tacar que a norma de eficácia é limitada. Para que eles realmente produzem efeitos, tem que ter o quê? Uma outra lei que a regulamente. As normas de eficácia limitada, elas não servem de nada, tá? Não servem de nada, não. Ela tem uma coisinha chamada também, ó, eficácia. Eficácia negativa. O que é eficácia negativa? Olha só, vamos raciocinar. A Constituição Federal chegou e falou que é assegurado ao servidor público civil o exercício de greve. Bacana. Pode chegar uma lei e falar assim, não há greve no serviço público? Ela pode falar isso? Não pode, porque apesar de não estar regulamentada, a Constituição Federal falou que é um direito à greve. Isso que é eficácia negativa. Por exemplo, também assistência religiosa. Ela falou que é assegurada a prestação de assistência religiosa das entidades de internação coletiva, civis ou militares, na forma da lei. Quer dizer, é um direito. Para que esse direito seja exercido, tem que ter uma regulamentação. Pode chegar uma lei e falar assim, não, está proibido, não vai ter assistência? Não pode. Por quê? Porque o direito mínimo está previsto. Ele tem isso que a gente chama de eficácia negativa. As normas também, de eficácia limitada, tem aquelas normas de princípio institutivo, organizatório, de princípio programático. Essa daí é um pouquinho mais aprofundada, mas quando você vê uma norma que chama de princípio institutivo, organizatório, ele está basicamente prevendo a estruturação dos poderes e dos órgãos públicos. Normas de princípio programático, olha o nome, ele está prevendo programas que o governo deve seguir. Ele está prevendo, ele está dizendo coisas que o governo deve atuar, como ele deve legisar, o que ele deve buscar. Isso é em crise, bem facinho. Revisando para a gente partir para a próxima parte. Olha como não tem segredo. O que é um resumo? Claro, você poderia até enxugar ele um pouco mais para bater. Depois trouxe um negócio bacana para mostrar, que me ajudou muito, vai te ajudar também. Então, falou de eficácia das normas.